oliminha oi vamos fazer x1 de smr vamos começa mas é de dormir é tá vai respira bem fundo tá bom minha vez minha vez salve chatezinho ai que delícia tá aquela respiratinha bem gostosinha respira bem gostosinho chate partida encontrada q q era isso que foi isso velho salve galera